Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo e nesse vídeo estamos aqui com um detector de metais MD5008 a gente pode vir ali pessoal, a bobina dele este que tem uma haste bem comprida, foi adaptado quero mostrar para vocês aí o que é capaz de fazer o nosso detector de metais ou de ouro, tesouro o Black Ray eu trouxe esse MD5008 para tentar identificar o que é que o Black Ray achou o Black Ray pessoal, depois de eu caminhar em toda essa chacra, todas essas montanhas e matos na verdade pessoal, depois de 25 anos procurando tesouro, parece que achei alguma coisa olha aqui, ali tem uma casinha de chacra e aqui é uma chacra agora vocês vejam, depois de andar tantos anos e tanto tempo, nunca vi um detector marcar nada olha aqui, estou passando o Black Ray e vocês também não estão vendo nada de diferente certo? não estão vendo nada de diferente esse aparelho aqui pessoal, essa parte que está em cima aqui, ela vai ir na cintura mas eu coloquei em cima por enquanto, tá? aqui tem um botão de sensibilidade e vocês observam o que esse aparelho faz aqui ó, não estou achando nada, certo? agora eu vou esticar as antenas vou esticar as antenas vocês já escutaram o bip dele, né? agora pessoal, agora eu vou passar ele ali, olha aqui de novo nada, né? agora eu vou passar de novo tá vendo aí pessoal? o Black Ray conseguiu nem um detector conseguiu achar isso até hoje tá pessoal? depois de muitos anos um detector marca um ponto verdadeiro já trabalhei com tantos detectores e agora esse aqui eu aprendi a fabricar aonde a antena dele bate e agora eu vou virar pra cá aqui tem um pontinho que ele marca tinha um pontinho que ele marca por aqui assim, uma coisinha também é coisinha pequena, eu acredito mas olha aqui ó, nessa direção aqui ele marca mas é coisinha bem pequena, tá pessoal? agora vocês vejam ali vou vir de novo vamos acompanhar junto agora eu faço esse movimento pra cá bem mais rápido mais devagar como vocês quiserem não peguem em lugar nenhum tá? agora olha lá quer ver? de cima pra baixo pra cima não pega olha aí pode ligar pro céu não pega nada ó, vai descendo na direção daquela arvorezinha aí pessoal agora o que que eu fiz? eu trouxe o MD5008 pra chegar ali como vocês viram esse aparelho é assim quando ele localiza alguma coisa ele dá esse bip eu vou aproximar a câmera dele pra você ver escuta o bip aí quando chega ali ele dá um bip ó e acende o LED bem forte vamos lá tá ficando fraca a bateria? não né? essa bateria é pra 50 horas é ali pessoal ali agora eu vou virar aqui pra baixo tô dando a volta aqui ó tem um pontinho uma coisinha que ele localiza me parece é que assim tem um pontinho deve ter alguma prata algum ouro pequeno né? mas aqui como eu falei pra vocês depois de muitos anos olha aí ó nada né? agora assim ó se eu passar pra cá apaga quer ver? ó tá agora eu vou lá pra nós ver onde é que tá o negócio se eu passar é bem perto dessa arvorezinha aqui ó acompanhe pra cá não pra cá não acende ó pessoal agora vamos passar ali vou continuar nada é ali então tem alguma coisa agora eu vou tentar chegar ali é meio difícil passei parece que é aqui parece que é embaixo dessa arvore é mais ali assim ó tem uma montanha de pedra aqui tenho que subir essas pedras se eu cair aqui eu quebro o aparelho olha aqui ó tá pra trás de mim já passei não é? tá bem aqui ó tá bem aqui ó tá bem aqui ó e aqui ó e aqui ó e aqui ó entre essas duas pedronas pessoal vou entrar no buraco vou entrar no buraco aqui indica que é aqui é aqui ó tem uma energia muito forte aqui ó esse aparelho esse aparelho não fica com o led aceso ligado de jeito nenhum mas aqui tem uma energia muito forte vamos deixar daqui tudo me indica que é aqui nesse buraco nesse buraco pra lá não é é aqui ó pessoal se eu ficar muito tempo aqui ele perde energia e aqui ó tá localizado agora vamos medir de lá pra ver o que acontece aqui mh e um e e e exatamente dentro desse buraco então agora vamos desligar esse aparelho para não ficar gastando bateria mas vamos lá no fundo da onde a gente detectou a primeira vez e ver se ele vai detectar novamente é incrível esse aparelho viu gente eu mesmo que fabrico esse aparelho não me arrependo agora vamos detectar daqui de longe lá naquela direção vamos ver vamos pegar daqui de longe 90 graus praticamente nada, 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 nada acendeu de novo nada até aqui, nada, nada acendeu então pessoal, olha as antenas é lá perfeito agora vamos desligar esse aparelho vamos pausar o vídeo e vamos ver se o MD5008 consegue chegar a essa profundidade onde está esse objeto olha aí pessoal o nosso detector poderoso que achou o negócio está aí o nosso Black Ray temos três dele agora vamos usar o MD5008 vamos ligar aqui vamos ver se o nosso MD5008 vai chegar até uma boa profundidade vamos ver que profundidade ele vai se for um objeto bem grande o MD5008 é capaz de localizar ou se tiver meio raso o MD5008 se for um objeto pequeno ele não vai pegar muito fundo uns 70 centímetros mas o que nós estamos procurando aqui parece que é coisa grande então eu quero ver se o MD5008 até que profundidade ele vai se for uma coisa bem rasa a gente vai achar com o MD5008 e eu quero lembrar mais vocês que o Black Ray não não localiza ferro tá nem ferro nem pedra ferro é só ouro e prata tesouro antigo né vamos ver esse MD5008 vai achar se tiver mais que 70 centímetros 180 e não vai pegar vou colocar para todos os metais para ver então pessoal como eu falei o MD5008 não vai muito fundo a profundidade dele é talvez um metro no máximo metro e vinte se tiver coisa grande só que é o seguinte o MD5008 não vai muito fundo se for coisas grandes ele até vai mais fundo né um metro e meio dois metros mas aqui deve ser coisa talvez enterrada há muitos anos e o MD5008 não pega coisa muito fundo então isso aqui deve ter um metro e meio dois metros já o MD sai fora da capacidade dele tá ok pessoal então vamos ter que vir com outro detector para ver o que o Black Ray está achando aqui sabemos que tem alguma coisa mas temos que trazer um aparelho que vá mais fundo que o MD5008 ou rolar todas essas pedras grandes de cima aqui para depois procurar o que está embaixo beleza tirando essas pedras grandes de cima nós podemos continuar a busca tá pessoal já vimos que o MD5008 não consegue alcançar essa profundidade a gente não sabe exatamente o que é mas sabemos que aquele detector ali o Black Ray não localiza ferro então sabemos que ferro ferroso não é certo então vamos no próximo vídeo mostrar para vocês pelo menos quando começar a cavar ali ou tirar aquelas pedras para ver o que tem ali tá ok pessoal muito obrigado então e até o próximo vídeo valeu tchau galera